E vocês agora vão virar atores e vão contrariar uma série espírita. Vocês são atores já? Sério? Não é? Ah, então tá fácil. Hoje tá fácil. Os meninos no teatro aprendem, não? Então agora a gente vai dar um papel a cada um de vocês. Você vai ser a vítima, que é mais fácil de morrer aqui na casa. Muito bem. Você é amigo da vítima. Fica aqui. Você vai ser a segunda. E você é o delegado. Fica aqui. Tchau, foi bom. O nome do grupo da de vocês? Sia de Teatro no papel de ensino. Falou, gente. É, participou hoje aqui com a gente, viu? Então... Vamos ensaiar primeiro pra vocês e o público entender. Você está na sua balada, curtindo o seu som e vai vir a gaga que já tem cara, é assassina, pra te matar. Para... Deus amazes. Estava sentindo, já. Estava sentindo, já. Viva! Tinha da garbada. Já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Então, já tá ensaiado. A cena é a mesma, a cena é a mesma, mas agora vocês vão atuar diferente. Porque agora vocês são todos maconheiros. Muito bom. Você está curtindo o seu rap e tem a maconheira da Gagali Matar. Aí você vai. 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 Tá ligado na parada. Tchum, 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 tchum. Se liga. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. 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 Tá ficando doido, meu irmão, ei, meu irmão, conta aí, que diabo é isso, homem? Ó, minha boa irmã tá aí, meu irmão, vai tomar um passeado, tá ficando doido, é boa, meu irmão? Que diabo é isso? Hoje, meu irmão, mataram o erro. Delegador, e aí, meu irmão, chega aqui, meu irmão, não vai parar, ó. Qual foi, meu irmão? Qual foi, meu irmão? Qual foi, meu irmão? Mataram quem, homem? Pegar a maconha dele, meu irmão, eu sou do maconhão, vou pegar a maconha dele, meu irmão, deixa ele aí, peraí, ei, doido. E aí, meu irmão? Chama a Samu. Ah, chama aí, eu sei. Chama a Samu. Muito bom. Você vai no ritmo. Agora, valendo o prêmio do programa Panicura Band, a cena é a mesma, mas vocês são todos viados. Você está na turma lá da GLS, curtindo o seu som e vim a sapatona da galinha de mar. Eu sou uma dança, mas eu tenho a minha sobrança, uma peda, uma dança, uma chuta, de bebida, você... Sabe o que você vai no ritmo? Eu não sei quem... Eu não nasci quem é Eu não nasci quem é Eu não nasci quem é E contratou um tal jurista Pra ser caralhadas Eu não nasci quem é E o tamanho da sua mãe Pra ser uma larga de mar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pelo menos Ai Eu dei a filmei Que eu tinha A gente matou Me deixa a boca Me deixa a boca Mulher de barra do esse Aqui, hein Que escolência De mexer com a minha vida Eita! Gombolha, ela manda, vou ter os gombolos pra nós ganhar! Bicho! Mãe! Pera gato! Comprece aqui, por favor! O que é isso, ué? Caraca! 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 Estou fazendo isso? Quem é? Te vai fazer isso aí, senhor? Chama-se-me! Sa-lu-uuu! Sa-lu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! A choose-me-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u... Que a chose-me-u-u-u-u-u-u-u. Caraca! Caraca! Muito obrigada a dar esse aplauso para mim Galera, o grupo de teatro Agora fica aqui para a gente saber quem foi o melhor ator E vocês é quem vão jogar e vão dizer quem foi o melhor ator Não sei se vocês perceberam Embaixo da cadeira de vocês tem um raparelo Brincadeira, só falso Só falso Quem acha que foi ele batido? Calma Ele E ele E ele Isso é uma injustiça não dar o prêmio aos fados, não é verdade? Porque eles atuaram muito bem E vocês acabam de ganhar o programa Pânico Levante Um selinho da cara A cara que já deu selinho e ele conseguiu A cara deu selinho do ratinho Recentemente E o ator está no trono Até no jumento O que é que eu faço? Também Vamos começar com você, Marco Você é casado, namorada Já beijou E mulher Também Mostre o seu romantismo Muita 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 O que é isso? 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 O que é isso?